que você vai sair conseguindo ali ter várias ideias pra fazer esses mil reais extras por mês. Então ontem eu passei uma atividade pra você listar quais são as suas habilidades, os seus hobbies e o que as pessoas falam que você é bom ou boa naquilo. Porque hoje a gente vai usar essa lista pra poder realmente encontrar coisas que a gente consiga aplicar e ganhar várias ideias pra fazer esses mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ela ficar mais cansado. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então pra conseguir ganhar os mil reais extras por mês, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então até intensity, a gente vai dividir essa meta aí pra ganhar os mil reais. Então, se o seu Instagram for ser manifestado, se o seu Instagram quer fazer o mesmo, você não precisa ser verdadeira, só que mesmo, você também pode ter vários outros coisas dentro da sua história, kit dentro, de um produto para ter três ideias do que fazer com aquilo que você já tem na página, mas você pode adaptar a sua opção, obviamente. Além disso, vai usar a canela de um estilo de mão, cheque, para encorrer, né, nessa lista, um tipo de carro, cheque, pode usar, né, e não precisa dar a sua opção, porque a gente gosta, para ganhar dinheiro também, porque não tem um produto para ter um produto para ter três ideias do que fazer com aquilo que você já tem na página, mas você pode adaptar a sua opção, obviamente. Além disso, vai usar a canela de um estilo de mão, que não tem um produto para ter 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 um produto E o dinheiro, não, gente, mesmo que eu não aceito caro com várias vezes, mas não pode ter baratas, se eu te leve, aí não vai dar uma falta, se eu não vai levar, e é por isso que eu falei que eu falei que eu já li estou, porque aí vamos por tudo que é o passaporte, ou seja, se eu jogar tênis, igual eu tenho o desde o dia 1, você pode dar um tempo, você pode ajudar, e o dinheiro, mas não, gente, você pode fazer sua erradota, pode virar cofadinha, E o dinheiro, não, gente, eu tenho o dinheiro, mas 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 não, gente, eu tenho o dinheiro, Então, essas pessoas podem tentar, elas podem tentar, elas podem tentar, se eu for jogar, e elas podem encontrar vários momentos desse bicho, isso é que não, é outra entidade, mas não tem que aprender, se eu for a voz, a aula, eu quero é difícil conhecer pessoas que estão interessadas, eu entendo, eu não preciso fazer só aquilo, eu posso usar e a estratégia da mídia, as pessoas estão indo a fazer aula de pintura, mas eu estou me conectando com elas, elas podem se conferir, se eu for jogar, se eu for jogar, se eu for tirar, e essa já era o exemplo da ideia, que vai ser do que volta, então a primeira e vou poder ir ao futuro, a segunda que ela tem, governo, jogador, a organização do trabalho, a segunda ideia, que vai ser em questão da capacidade, ou a princip partida, também vai passar o meio da rotary, mas a primeira vez é o mesmo, é o mesmo, até hoje a segunda é a segunda ideia, que vai ser do que volta, eu vou deixar a pergunta do final da aula para se assegurar que é esse mesmo que eu sou através daquele site. Pode vender em pares que possam criar um nível de produtos que eu vou deixar o mesmo para fazer a saúde da aula para se assegurar que é esse mesmo que eu sou através daquele Mas pode ser um parque, então a realidade da maquiagem vai, pode vender em pares que possam criar um nível de produtos que eu vou deixar o mesmo tempo que você está e você vai ganhar um nível de produtos que o céu é o limite, você pode vender em pares que você pode fazer para não vender dinheiro, eu não vou conseguir ganhar dinheiro de 3 reais, que é o seu objetivo para ganhar um número para fazer a gente para fazer a gente, para fazer a gente, para fazer a gente, para fazer a gente e a terceira ideia é você fazer parte do seu portão para estudar e não fazer a gente o que você quer, você vai conhecer alguém sobre o que você quer fazer com 40C, e eu vou pegar esses valores, você não tem dinheiro para investir para conseguir te ajudar a vender e te ajudar a você achar para a gente ou se não, você não quer vender e não tem dinheiro, o que é o seu lotinho vai ser por para a gente, olha eu vou ver, a própria proposta que você pode vender então você vai pagar um nível de produtos, e a terceira ideia é que ele tem para fazer parte do seu portão, então você pode procurar e não deixar as pessoas, eu era bem mais morco porque eu queria E o meu irmão que eu estava mais do que eu ia para a faculdade de trabalhar fora. Mas nunca eu te conheci, sou um. Vem dia, então você não vai ser vida muito mais difícil. Porque um faz uma parte ao trabalho e outro faz uma parte. E você vai me quebrar e fazer o mesmo com o mesmo. Ou você pode proporcionar todas as coisas que eu posso dizer. E ele já vem para a faculdade de trabalhar fora. E o trabalho que eu estava mais do que eu ia para a faculdade de trabalhar fora. E a sua atenção é bem rico que pode proporcionar todas as pessoas. Ou se for um trabalho, é ainda mais fácil para a faculdade de se chegar em casa. E a tarefa de hoje é só escolher uma dessas 3 coisas. Para colocar em casa e você precisa acabar de uma forma para eu. E aí você vai pensar que eu não estava mais do que eu ia para a faculdade de trabalhar fora. E a tarefa de hoje vai ser escolhida uma dessas coisas, mas você vai ficar disponível só até o dia de semana que vem, de uma forma que você consegue adquirir a curva e com o curso, e você vai ficar disponível só até o dia de semana. E a tarefa de hoje vai ser escolhida uma das coisas, mas você vai ficar disponível só até o dia de semana que vem, de uma forma que você consegue adquirir a curva e com o curso. E a tarefa de hoje vai ser escolhida uma das coisas, mas você vai ficar disponível só até o dia de semana que vem, de uma forma que você consegue adquirir a curva e com o curso. E o curso você vai encontrar isso também com mais dificuldades práticas de propa aluno e com muita coisa na sua casa. E isso vai melhorar, quando o teu braço usado é a final, com esse super funcionário, só tem perto de você, que vem, então corre para poder adquirir, e se você não está, só você tem o direito de pedir o seu dinheiro de volta, então, porque a gente garante que isso vai realmente ajudar, então, se você for todas as suas três alunas, eu tenho certeza que isso vai continuar, e esse trabalho é muito mais do que o teu braço usado, e vai ter também um super funcionário, Assinada e sobre o teu braço usado é a final, e todas as suasudes, porém, novas aí em todo o dia os alunas, aí em todo o dia os alunasm assunderts, ainda se você não está, mas você vai aprender a piasté a final, e você vai entender o seu braço usado, e isso vai melhorar, que o teu braço usadoopia é tão com os planos os braços usados, e isso vai melhorar. E você vai abrir, como faz isso em quatro, e chega no dia do mês, e eu lembro que na primeira aula tem uma pessoa de hoje, né? Eu não acredito que já passou por isso, mas eu, como vocês sabem, eu conheço todos os anos, e eu acompanho o canal desde o começo, e sabe que é isso em quatro. Então, o seu convite é que eu tenha essa mentalidade para praticar na vida, porque eu já vi, então, não perdi essa oportunidade. E você vai deixar como faz isso em quatro, e de idade, e agora que eu te vejo que tem no meio de uma pessoa, já faça algum chat, porque eu vou convencer, e se você não quiser, eu vou deixar que eu tenha essa oportunidade, a praticação do evento eu, mas de quarenta, e nós temos no meio de uma pessoa, e de idade, e não pragar a vida, vocês sabem? E agora eu vou usar o meu canal, mesmo já disse antes. Então, tá tudo aqui, se você não tiver dúvidas, você é algo diferente. E você também, dessa surpresa, eu vou deixar vocês aí. Não esqueça de me acompanhar, não é só o seu país de sustentabilidade. Não, não é só o meu canal, não é só o meu canal. E eu espero que os próximos meses, e também os meses, e a gente vai finalmente aprender a fazer a sua renda extra. E não esqueça de me acompanhar no redes sociais, e de se inscrever no canal, 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 e de se inscrever no canal. E não esqueça de me acompanhar no canal, e de se inscrever 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 no canal. E não esqueça de me compartilhar no burned-se. E de se inscrever no canal. Então, vem lá que elas têm todo o dia que assistem, que eu só usei para as perguntas para examinar, com autonomia, é basicamente isso, porém, no formato digital. Então, você não vai precisar nem bater ali na próxima, então, o que que é usar? Mas, entre os outros, várias coisas que você tem, certo aí, onde a gente tem, o que é o Facebook, a qual o cara tem que fazer o seu conto, então, o que é o Instagram? Então, eu vou te dizer, isso, eu só usei, mas eu não sei, mas é bem legal, você bateu o seu conto, porém, administra com o ex-presidente, além de que você não vai precisar nem bater ali na próxima, então, o que é o WhatsApp? Mas, normalmente, já utiliza o seu dia a dia para o seu cliente e, na verdade, o dinheiro que você tem, Eles também já apareçam em sites com SBT e Google, e vai gostar de todas as informações que você consumar no site Google é bem legal, deixar essa informação. Mas, porém, adianta tudo isso está sobre a empresa, para você ver que é realmente um site barato, que é o que eu tenho. E aí 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 você já vai ter atenção aqui às lojas, aos cupons, então você tem o direito de utilizar ele com a sua conta no Cuponomia, que é o meu negócio. E se você ficar acompanhando, você clica aqui nesse ponte muito pessoal, coloque também o seu nome, o seu e-mail e toque na sua dúvida e entre em contato com o pessoal do Cuponomia. O site é bem alto e explicativo, você vai ser direcionado e dejeitando o gráfico gratuito com o site também, se você ficar com o seu barco ou no notifico. E aí você vai preencheando todos os seus dados, real, uma senha e pronto, sua conta já tá pronto. E esses R$ 5,00 iniciais vão ficar no nosso gráfico até você ter ali com a ordem do R$ 20,00 e entre com o lado com o pessoal. E eu já vou te mostrar como fazer para conseguir mais dinheiro, para pagar e para frotar. E essa é também a primeira forma de lutar com o Cuponomia, que é você indicar os seus amigos para baixarem. E cada pessoa que baixar através de fundiato, ela ganha R$ 5,00 e você ganha R$ 5,00 e você ganha R$ 5,00 cada mês. Desde que essa pessoa complete o valor de R$ 5,00, faz em contas. Eu já vou te utilizando a economia, porque se não é desvisto, é que qualquer coisa que a gente vá com o crédito já vai ser dados R$ 5,00 pelo menos. Então, assim que você vai utilizar, você vai receber esses valores de R$ 5,00 no seu estrado. Excesso que não necessitem, que você tenha um último, que não pode ganhar o pessoal completo, mas no geral é R$ 5,00. Então, além disso, todas as economias podem mudar, eu estou falando das coisas que estão agentes, hoje é o momento que a gente gravou, e é em setembro de R$ 5,00. Mas, quando você tem que ter contado alguma coisa, quando você tiver, você vai receber o pessoal, você vai ficar no site para conferir as regras. Logado da economia, você vai pegar o seu dinheiro, e você vai dar para os seus amigos, familiares, baixar em contato, amigos, e colocar em não usar. E você vai dar para você, para pegar a pessoa, por exemplo, R$ 5,00. Segunda forma de lucrar com a economia, é você usar ou o aplicativo, ou a inscrição, como o Chrome, por exemplo, você bate a linha de graça, e aí, toda vez que você vai visitar em qualquer um site, se tiver na ponta, ou se tiver em hashtag, você vai ser avisado, e vai aparecer uma notificação lá. E aí, você vai ativar em algum site que é parceira, eu entrei aqui no meu central, já que eu não destrato a vocês, mas tem parceira. com vários sites, e quando isso acontecer, vai aparecer aqui, ativar fatos por sinal de cashback, e cada época tem uma porcentagem de cashback. Quando eu estou gravando em fato, eu vou pegar até de 10% de volta, então depende da época. E a hora que aparecer esse recadinho aqui, que já está ativado, você coloca no OK, e vai escolher ali, né, um produto que você queira, então, muito porque eu queira alguma coisa de esporte, vou lá, faço e me encontro normalmente no site, né, e cada época tem uma porcentagem de cashback. Quando eu estou gravando em fato, eu estou gravando em Natura Algon, a bicicleta, então, depende da época. E a hora que aparecer, por mais de recadinho, que há de um cegado, sei lá, R$5,00, e vai escolher R$10,00, e cada site vai ter uma porcentagem de cashback. Além de uma garotinha, como seja, 10%, eu ganhei 10% da, e a gente vai ter um cegado, e cada evento, tem um cegado, e cada site vai ter uma porcentagem de cashback. Mais uma das delas, muito provavelmente, né, no momento, você vai comprar e você vai receber kasback ou Grandpa Algon. Como dizer que新ato ali, eu fiz comprar um PM, e um anzo assento, e aí, de qualquer jeito, seja mais os éis, até o fundometerolense e p onder well, e recebe o valor de R$20,00 de volta. A lei da mão atrás, eles tinham e ter ehrlichas, conhecidas eu fantais Rachel Algon. Ele até conseguir mais 10% do missionário, então você vai quitar isso. E aí para o futuro comigo. E aí, como você falou, você vai fazer a palavra de 100% e a hora que você já tiver de pouco, e aí, como você já tinha, você vai usar o seu dinheiro ali para você usar o seu dinheiro, e com uma indicação, é uma coisa também como os cashback e os display, e aí, você ganha o dinheiro de total, e aí, então você vai fazer o seu trabalho para você. E se você quiser baixar o dinheiro, então se você gostou dessa dica, não se esqueça de se compartilhar, aqui no canal e deixar o seu like aqui no vídeo, porque é sempre que você não perde nem o seu dilema e automaticamente para de perder sua mãe, quer você vir a sabedoria de ver para poder fazer o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro todo mês e até fazer uma renda extra aí na sua casa, e eu se inscreve, e eu te espero na próxima semana, tchau, então se você gostou dessa dica, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui no vídeo, porque é sempre que você não perde nem o seu dinheiro, e automaticamente para de perder sua mãe, quer você vir a sabedoria de ver para poder fazer o seu dinheiro, e como trabalhar 100% privado da empresa, é o que vou te registrar no vídeo de hoje, para mais gente, se você quiser aprender a ser do seu dinheiro de estudar todos os meses, e mesmo que tenha um pouco, eu vou deixar aqui na descrição, porque é o meu e-book, que se chama Ela Fazer o Dinheiro dela, e por lá eu tchau, 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 tchau.